Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco da Gama. Já vou deixar aqui um convite para todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez para correr aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e como sempre também peço a colaboração da galera deixando aquele joinha no vídeo, beleza? Tamo junto, grande abraço, saudações vascaínas porque aqui é Vasco, valeu! Mas eu, como vascaíno irmão, eu não vou jogar toalha, desculpa se você está jogando toalha, se você está falando que, ah, não dá mais, irmão, ainda tem chance? Estou acreditando, ainda dá? Vou até o final. Eu, porra, eu resolvi que como vascaíno tem que apoiar até o final, vi muita gente me xingando ontem, porra, mano, está maluco, não sei o que, não sei o que lá, irmão, eu não sou assim, eu não consigo jogar toalha enquanto tiver oportunidade, enquanto tiver chance, sabe por quê? Porque daqui a dois dias a gente vai estar aqui já, porra, e aí, nenê joga, o que vai acontecer no jogo contra o Curitiba? Então, para mim, temos nove jogos pela frente, temos aí 27 pontos a serem disputados, o Vasco precisa, sim, de 20 pontos, estamos com 43, temos que chegar aos 63, então, são, sei lá, seis vitórias e dois empates, ou sete vitórias, algo dessa natureza, está muito difícil? Claro que está, mas está difícil para o Vasco, está difícil para o CSA, está difícil para o CRB, está difícil para o Goiás, eu acho que o único time aí, talvez os únicos times que tiraram proveito nessa rodada, foi o Botafogo, que venceu o CRB, foi o CSA, que ganhou também a sua partida, e o Guarani, inclusive, até passaram o Vasco, né, falando de tabela, falando ali de classificação, o Curitiba perdeu, que é o líder, que vai pegar o Vasco na próxima rodada, o Botafogo é o vice-líder, venceu, chegou a 51 pontos, o terceiro colocado é o Havaí, que empatou, está com 50 pontos, o quarto colocado é o Goiás, que perdeu, e seguiu na quarta colocação com 48, o quinto é o CRB, que também perdeu, e está com 48 pontos, o sexto é o CSA, que venceu, passou o Vasco, chegou aos 45, o sétimo, Guarani, que também venceu, chegou aos 45, e o Vasco está na oitava colocação, há quatro, cinco rodadas atrás, o Vasco estava em décimo, décimo primeiro, há nove, dez pontos do G4, e o torcedor vascaíno estava falando, porra, ainda dá, vamos para cima, o Nenê chegou, o Fernando Diniz chegou, e agora não dá para jogar a toalha, irmão, agora é a hora de, meu irmão, entender que ontem deu tudo errado, apoiar o Nenê, apoiar o Cano, apoiar o Castanho, apoiar o Fernando Diniz, esquecer o que deu errado nesse jogo, como torcedor, e torcer que o Fernando Diniz, nessa semana inteira, que ele vai ter pela frente, de treinamento, de preparação, consiga acertar a equipe, pode ser que o Andrei volte no meio de campo ali, pode ser que ele faça alguma mudança na zaga, pode ser que a gente tenha, né, alguma alteração na forma do Vasco jogar, para encarar o Curitiba, os jogos aí, realmente, são jogos complicados, vou até dar uma olhada aqui nos jogos do Vasco, qual é a sequência, o Vasco tem pela frente, o Curitiba, dentro de São Januário, na próxima rodada, depois o Vasco encara o Náutico, fora de casa, na rodada seguinte, depois o Vasco volta para São Januário, para pegar o CSA, ou seja, e depois o Guarani, fora de casa, e depois o Botafogo, em casa, então o Vasco tem aí, nos próximos 5 jogos, 5 confrontos diretos, 5 partidas que valem praticamente 6 pontos, se o Vasco ganhar 4 e empata 1, a gente não só vai subir na tabela, como a gente vai tirar ponto dos adversários que estão nessa briga também, então não dá, irmão, não dá para jogar toalha, peço desculpa aí, se eu me alterei na live de ontem, se eu falei que, porra, a gente não é modinha, eu acho que a torcida do Vasco não é modinha, o torcedor do Vasco é raiz, o torcedor do Vasco é aquele cara que acredita, aquela pessoa que vai até o final, sabe cantar hino, sabe cantar as músicas, eu gosto de falar isso, cara, o torcedor do Vasco sofre, 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 está junto o tempo inteiro, e não vai ser uma derrota que vai deixar esse ânimo, essa torcida engajar com os nossos jogadores, eu realmente resolvi que tem que acreditar, para mim eu vou até o final, acho que o time ali, é óbvio que vai sentir emocionalmente essa derrota, mas eu espero que o Fernando Diniz, eu espero que os nossos jogadores ergam a cabeça, cheguem no Rio de Janeiro, se preparem com muita entrega, com muita dedicação, e que dessas cinco próximas rodadas, contra o Coritiba em casa, contra o Náutico fora de casa, CSA em São Januário, Guarani fora de São Januário, e contra o Botafogo em São Januário, a gente consiga essa arrancada, esses pontos necessários, para poder estar no pelotão da frente, você que não está acreditando, porra, vamos dar essa chance, vamos dar essa oportunidade, vamos passar por cima dessa derrota de ontem, eu sei que a diretoria do Vasco é uma M, é uma bosta, nós temos o pior presidente da história do Vasco, para mim o pior presidente, de todos os clubes do futebol brasileiro, que é o Jorge Salgado, Omisso, Pilantra, Golpista, mas, cara, dentro de campo a gente tem que apoiar nosso time, eu como vascaíno, convido você, convoco você, para não jogar a toalha, porque o momento não é esse, eu sei, que a situação está complicada, mas temos um treinador inteligente, um treinador que quer botar o time para jogar futebol, podia estar hoje com Marcelo Cabo, podia estar hoje com Lísca, podia estar hoje com qualquer outro treinador, que não ia estar nem aí, que não ia querer propor o jogo, que não ia querer implementar um sistema tático bacana, Fernando Diniz, não é assim, o Vasco ontem deu azar, ontem infelizmente a bola não entrou, mas quem sabe, nos próximos cinco jogos, a gente pode ver o Vasco reagindo, buscando esses cinco jogos aí, importantes, com, sabe, quatro, cinco vitórias, e mostrando que é sim possível, a gente conseguir esse acesso para a Série A, beleza galera? Então, compra essa briga, compra essa ideia, vamos para cima, não vamos jogar essa toalha, é uma semana importante, eu, porra, convoca a galera, aí no Instagram, aí no Twitter, apoiar os nossos jogadores, não deixar os jogadores baixarem a cabeça, baixarem a moral, porque senão pode complicar ainda mais a situação do nosso Vascão, combinado?